Oi, gurias e guris, tudo bom com vocês, meus amores? O vídeo de hoje vai ser comprinhas que eu fiz lá no Vamburgo, na Feira da Loucura por Sapatos, na FENAC. Se tu ainda não sabe, tá rolando essa feira, que vai até o dia 15 de abril. Então se tu ainda não foi lá, é uma passadinha que tá valendo super a pena. Todas essas comprinhas que eu fiz, que eu vou mostrar hoje, são de lá. Eu fui ontem, domingo no caso, quando eu estiver liberando esse vídeo vai ser quinta-feira. Tô gravando hoje segunda e eu achei muita coisa boa, muita coisa acessível também. É só tu dar uma boa pesquisada que tu consegue achar coisas por um preço bem legal. Então assim, super indico pra ti, que é aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Novo Amgurgo e região. Dá uma passadinha lá que com certeza tu vai achar alguma coisa que tu queira. Então se tu já gostou desse tipo de vídeo, deixa muito like, guria, porque eu sei que vocês gostam desse vídeo de compinhas. Eu sei, então já deixa muito like aqui embaixo pra eu gravar cada vez mais. Chama uma amiga pra conhecer o canal, eu vou te desafiar. Manda esse vídeo pra uma amiga tua, manda esse vídeo pra ela ou pra ele, que com certeza eu vou ficar muito feliz. A pessoa vai ficar muito feliz, vai todo mundo ficar feliz. Não esquece de se inscrever no canal, se tu ainda não é inscrito ou não é inscrita. Se inscreve no botãozinho aqui embaixo e ativa o sininho da notificação pra não perder nada do que rola por aqui. E agora é cheio de bababá e vamos pro vídeo. Gente, pra início de conversa, eu vou deixar aqui embaixo na edição alguns preços e também o nome das lojas. Mas caso não esteja, vai tá tudo, tudo, tudo abaixo no box de informações. Então vai dar uma olhadinha ali depois do vídeo caso tu se interesse. Antes de tudo, gente, cadê a minha saudação gremista, Tchê? Mas que barbaridade e campeão do galchão e eu tô muito feliz, gente. Que é o gremista na veia, desde pequenininha. Mas agora eu cheguei de bababá, já fiquei feliz, já dei o meu grito de gremista aqui. Os colorados vão chorar assistindo esse vídeo, vão chorar assistindo esse vídeo. Mas eu estou muito feliz. Sim, depois de oito anos ganhamos, somos campeões da Libertadores, segundo melhor time do mundo. E tudo que tiver pela frente ainda, pra mim, a gente vai ganhar se dá certo. Porque o Renato tá com nós. Mas enfim, gente, bora lá pro vídeo agora. Vou começar pela maior sacola que eu tenho aqui, que é da Alucinado. Gente, olha que mara. Eu amo as lojas que tem todo um cuidadinho com os clientes. Então, tipo, você que vem tendo uma sacola super resistente. E lá no Alucinado eu comprei um monte de tênis. Porque tá R$80,00 cada par. Se tu levar três pares de tênis, cada um sai por R$80,00. Eu achei bem legal isso. Então eu fui lá e comprei. Como eu tava muito querendo algo estar, comprei direto três. Ó, comprei esse roxo aqui maravilhoso. O próximo ao estar que eu comprei foi um branco, totalmente branco. Estilo aquele tênis da Nike da Adidas. Então eu achei o tênis da Nike, tava R$100,00. Mas, tipo, eu não queria comprar. Não é nem pelo preço, gente. Não queria comprar porque eu achei muito grosseiro, muito grande. Eu queria uma coisa mais delicadinha. Então eu comprei esse aqui. Que ele também é R$36,00. Todos são ao estar, né, gente? Ela é da All Star Converse. Olha como ele é lindo. E ele é um branco brilhoso. Não sei se vocês veem daí. Mas ele é super brilhoso. Ele é lindo. Ele é totalmente branquinho. E o próximo, que é o último que eu comprei nessa loja, foi esse outro tênis branco. Mas daí ele é um branco, assim, de... É tipo uma panelinha. E ele tem umas listas pretas. Aqui, ó. Mas ele também é branco. Eu achei ele muito lindo. Eu vou usar bastante. Eu tava muito atrás de All Star. Então eu comprei logo uma sua de All Star. Porque eu não sou boba nem nada. Então fica a dica se tu quiser ter um saio no teu guarda-roupa. Compra, porque vale super a pena. Tu faz qualquer look maravilhoso com eles. Próximo. Eu comprei foi essa carteira aqui, ó. Ela é Mystique. Ela é uma carteira normal. Ó, abre aqui. Ela é rose gold. Eu tava louca pra uma carteira assim, gente. Não achava. Ela tem até uma alça removível. Que dá pra te usar pra ir pra uma festa, uma coisa assim. Aqui tem a parte pra pôr cartão. Aqui tem a parte pra pôr moedeira, cartão. Gente, eu amei muito ela. Porque, tipo, ela é compacta. E o melhor, gente, vocês não sabem. Quando ela tem essa cor linda, combina super com o meu celular. Enfim, vocês sabem que eu tenho um celular rose gold, né? Eu gosto de combinar tudo. Vocês ainda não me seguem no Instagram agora, né? Vem no Instagram quando eu falei celular. Vai lá, porque eu fiz um monte de stories mostrando. Além do vlog, que eu vou deixar linkado aqui em cima. Mostrando pra vocês o dia que eu fui fazer as comprinhas. Então, se tu não me segue, tu perdeu isso e muita coisa que eu mostro. Então, aproveita e já me segue lá no Insta pra te não perder nada. Mas, voltando ao assunto. Essa carteira aqui, ela também tem essa parte aqui, ó. Que tu abre e tu coloca o teu celular aqui dentro. Por ela ter essa parte meio fosca, tu consegue mexer no celular. Mesmo ele estando aqui dentro. Isso aqui é magnético. E tu consegue mexer. Por que que isso é bom, gente? Porque às vezes tu tá na rua e, tipo, tu tá com a bolsa. E aí, tu não quer tirar o celular pra ligar pra alguém. E isso, gente, é super bom. E meu pai quer mexer comigo. Ah, tu bota a carteira no ouvido falando com o celular e já leva a carteira junto. Mas tem que cuidar. Mas tirando isso é ótimo. Eu achei incrível. Isso aqui é revolucionário. Então, vai lá na Mexique. Você vai achar muita coisa boa. Lá tem muita coisa boa. Agora, gente, a Renata Vitória. Eu e minha mãe, a gente comprou umas mantinhas. São aquelas bolas que a gente coloca assim, ó. A gente coloca por cima da blusa. Claro, né? A gente ajeita direitinho, ó. E elas ficam assim, ó. Aí tu usa ela e tudo conforme a blusa que tu tá. E são aquelas bolinhas removíveis. Além de tu ficar quentinha, ela não cair porque ela tá presa em ti, né? Então, tipo, o vento não leva nem nada assim. Tu fica se sentindo super confortável e é super estiloso. Eu comprei a minha, que no caso é essa vermelha, que eu tava apaixonada. E a minha mãe comprou essa aqui pra ela e essa daqui também. Então, tipo, eu super amei. E eu vou usar horrores do invés. Agora, gente, eu vou mostrar uma coisa que eu amei. Quando eu vi, gente, meu coração chegou a parar de tanta emoção. Que foi esse moletom aqui. Tá escrito lá, Princesse Semois. Espero que esteja falando certo, porque é francês. Eu amei muito esse moletom. Porque você não tem noção do quanto ele é lindo. Ele é bordô. Além de ele ter essas pérolas aqui. Elas são muito lindas. Significa, a princesa sou eu. Então, tipo, é a minha cara. E é muito estiloso. E eu amei. E eu já tô pensando em mil looks. O preço dele tava de R$149,90 por R$89,90. Então, gente, um super desconto pra esse moletom. Eu comprei lá na Doidivana. Uma loja que vocês já conhecem. Eu já falei pra vocês lá no Insta. Que é a iPhone C. Tem no centro de Tramandaí. Eu comprei essa blusinha aqui, ó. Que ela é uma blusinha de meia estação. Ela é bem fininha. Mas ao mesmo tempo ela é grossinha. E ela é estradinha assim. Pra usar na faculdade. Ou quando eu for sair. E ela foi R$21,90, ó. Todas essas roupas que eu for mostrando agora. São dessa loja que eu falei pra vocês. Essa aqui é super fininha. Dá pra ver. E ela é tipo uma lãzinha, sabe? Aquelas roupas bem fininhas. Mas que é assim demais. Então eu comprei lá também. Ela é da marca Fatineli. Ela foi R$59,99. R$60,00. A malha dela eu achei bem legal. Porque tu encontra essas roupas. Às vezes tipo por R$80,00, sabe? A próxima, gente. Eu amei. Porque ela é bem surrada. Ela é tipo uma blusa assim. Uma alça que ela tem um tecidinho mais surradinho. E eu amei muito, gente. Ela é muito estilosa. E eu achei ela linda, linda, linda. Pra usar com calça jeans. Montar vários looks. Ela foi R$29,99. R$30,00. Eu adorei. A próxima, gente. Foi um blusão moletom. Maravilhoso. Ele tem esse jeito de ser... Ah, tá do avesso, sabe? Só que não. Ele não tá do avesso. Ele tem realmente as costuras assim. E foi isso que eu achei mais bonito nele. Eu achei ele super diferente. E eu quis comprar. Ele foi... R$30,00. E, gente, me desculpa esse barulho. Eu ainda não consegui arrumar isso. Porque eu não tenho microfone ainda. Espero que vocês compreendam isso. Esse moletom maravilhoso. Tem vários personagens. O Pernalongo. O Piu Piu. Além dele ter essa estampa super divertida. Eu adorei o tom dele. É um cinza. E ele foi R$55,00. Por último, mas não menos importante. Tu respira fundo. Porque agora é o momento que a gente tem uma máquina. Gente, eu comprei esse moletom. Vocês não estão entendendo o moletom. Gente, isso aqui é imitando couro. Então, imita. Né? Tô olhando assim, parece. Mas não é. É tipo uma espuminha. É tipo uma espuminha. Ai, eu não sei explicar. Mas olha que lindo esse detalhe desse moletom. Ele é todo preto, gente. Ele é muito lindo. Altos looks. Vocês vão ver usando horrores. Foi R$60,00. R$60,00. Por um moletom assim. Gente, vocês não tem noção. É muito em conta. Porque o moletom geralmente é muito caro. Ainda mais dessa qualidade. Tipo, ele realmente é muito quentinho dentro. Com certeza eu vou usar muito. Faltou contar pra vocês também. Eu comprei mais um All Star totalmente preto. Só que ele não tá aqui. Eu fui com ele hoje pra faculdade. Mas ele é totalmente preto, normal. Ele foi R$49,90. Olha, gente. Olha o preço. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque eu amo gravar vídeos de comprinhas. E eu sei que é um dos vídeos que mais tem acesso de vocês aqui no canal. Então, eu queria muito agradecer já a vocês por isso. E também compartilha esse vídeo com todo mundo que tu acha que pode gostar. Eu vou ficar muito feliz. Se tu gostou desse vídeo. Eu vou ficar muito contente. Então, já deixa o teu like, que eu queria pra me ajudar. Que eu tô sempre de olho em tudo que vocês falam e fazem. Então, quando tem muito like, quando tem muita interação. Eu sei que vocês gostaram do vídeo e eu trago muito mais. Então, isso foi as comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.